Robson de Souza, boa noite. Boa noite. Nós vamos dar início à audiência do Custódio. Essa audiência tem a finalidade de verificar as condições em que ocorreu a prisão, sobre a postura, a postura, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, finalmente. De qualquer forma, por que eu pergunto para o senhor, o senhor tem medo de ficar em silêncio, mas obrigada a responder. Tudo bem? Tudo bem. O senhor foi preso recentemente agora? Foi isso? Sim. Eu me reportifiquei lá. Tá, o senhor te reportificou a se brigar, tá? Sim, exato. Legal, tá? Beleza. E em algum momento o senhor sofreu tortura, almoçada? Não, nem. Não passou pelo exame de colher de litro? O médico? Não. Não, não. Não. Tá bom. Em relação ao seu estado de saúde? Tô super bem. Tudo bem? Tá bom. O senhor tem filhos menores? Sim. Três filhos. Qual idade? Um de 18, um de 12 e uma de 8. Vamos morar com a mãe, né? Estão com a mãe. 16, 12 e 8 estão com a mãe. Vamos morar com a mãe de 18. Tá. O senhor tem algum parente familiar que tenha alguma doença grave que você esteja, independente do senhor? Sim. Meu pai. Seu pai? Seu pai mora com o quê? Também. Tá dentro aí. Mora com o quê? Meu pai mora comigo. Meu pai mora comigo. Ah, com o senhor. Nesse período aí, o cumprimento vai ficar morando com a minha esposa. Tá bom. Doutor Felipe, tem alguma pergunta? Sem pergunta, doutor. É do doutor, doutor Sérgio Henrique Cotrim e Molitero, né? Doutor Sérgio, tem alguma pergunta? Sem pergunta. Então, que tal melhor. Tá certo. Doutor Felipe, algum requerimento? Não? Sem requerimento. Doutor Sérgio também. Então, a audiência por encerrado, né? Agora, para as próximas determinações, vai ter que passar pelo corpo de delito, tá? E aí vai dar início ao cumprimento na pena, né? Que hoje a condenação vai ser encaminhada para o corpo de delito depois do contribuidor. Então, é só isso. Obrigado. 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 Obrigado.